Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Keila Leão e hoje eu tô aqui pra falar mais uma vez sobre como aumentar a sua autoconfiança. Só que dessa vez eu vou te dar uma dica super simples, mas que tem um poder imenso. Às vezes pequenos truques nos trazem uma confiança que por dentro nós não estamos sentindo tanto assim. Então eu quero começar explicando como é simples você passar a imagem de uma pessoa que tem muita autoconfiança. E um truque que passa essa imagem de autoconfiança assim, inabalável, é uma boa postura. Isso mesmo, uma boa postura aumenta a autoconfiança, minha gente. E como é que você faz pra ter uma boa postura quando você entra em um ambiente? Espalhe seu corpo. Espalhe seu corpo o máximo que você conseguir. E ocupe mais espaço. Isso leva você a ter mais autoconfiança. Por exemplo, você chega no ambiente, senta na poltrona, coloque os dois braços, um em cima de cada lado da poltrona, se recoste num assento e cruze suas pernas. Ou fique com suas pernas normal, descansada, relaxada, mas espalhe seu tórax, ocupa o local. Isso de espalhar seu corpo, e isso eleva a autoconfiança. Eu me lembro, logo no início que eu comecei a fazer palestras, eu entrava num auditório e eu tava super nervosa. Eu tinha medo da minha mão tremer, né? E às vezes a galera me dava um papel pra mim me lembrar da programação. Se eu segurasse aquele papel lá em cima do auditório, o papel ia fazer assim, ó. Então o que que eu fazia? Pra mim não demonstrar pras pessoas o quanto eu estava nervosa, eu pegava um livro, eu pegava algo pesado e segurava junto com o papel. Assim, minha mão não ia tremer. Eu continuava nervosa, minha mão tava tremendo, mas por conta do peso, minha mão ganhava estabilidade. E eu precisava ter estabilidade. Então veja, se por dentro eu estava tremendo, por fora, firme, forte, sorrindo, passando uma mensagem dinâmica. E as pessoas não conseguiam perceber o quanto eu tava nervosa. Eu até me lembro uma vez que eu tinha um aluno universitário, que ele tava por trás do palco comigo. Aí ele, nossa professora, eu admiro muito sua segurança, sua firmeza lá em cima do palco. Aí eu peguei na mão dele, ó como eu tô nervosa. Aí ele viu minha mão tremenda e gelada. Aí ele, nossa, quem vê você em cima do palco não fala. Aí eu falei, gente, porque você pode ter nervosismo, o que você não pode é demonstrar o nervosismo. Então é pra isso que existe técnicas e técnicas. Então eu nunca deixei as pessoas perceberem meu nervosismo. Eu demonstro segurança o tempo todo. Mas afinal de contas, sou humana e fico nervosa também. Então, pra quando você tá em cima de um palco, quando você vai falar com alguém, quando você vai convencer alguém de algo, você precisa passar segurança pra pessoa. Então, eu vim trazer aqui hoje uma das técnicas utilizadas de autoconfiança. Boa postura, boa imagem. Uma pessoa que chega com a calça caindo, aparecendo ali as partes íntimas, né? Uma cueca aparecendo, uma calcinha aparecendo, cabelo todo bagunçado. Você vê que a pessoa não cuida direito da higiene dela, da apresentação pessoal dela. Ela passa uma péssima imagem. A primeira coisa que ela perde é respeito. Então, quando você se respeita, cuida bem de você, isso sai pra fora. Essa mensagem é comunicada pra fora. As pessoas passam a respeitar você, porque vem o respeito que você tem com você. Se ligou na visão? Um beijo da sua professora e até o nosso próximo encontro. E se inscreve aí no canal. Vem te embora ser feliz com a gente. Dá aquele tapa aí no joinha pra dar aquele apoio pra gente aqui do canal. Tchau, tchau, pessoal.